Ai o meu pobre filho que rico que é Ai o meu rico filho que pobre que é Nascidos do mesmo ventre Um vive de joelhos para outro passar à frente E esta velha mãe Para aqui já não sou poeira Um dia há muito tempo vi-os partir Levando cada um do outro por vir Se irão pela estrada fora Um voltou-se para trás, disse a Deus que me vou embora Voltaremos trazendo connosco a vitória De que vitória falas, disse eu então De que faz um escravo teu irmão Ou de uma outra que rebenta Como um rio de fúria no peito feito tormenta Quando não há nada a perder no que se tem Pois vieram novas que quer viver A miséria do outro se enriquecer Não foi para isto o que andai Dias que foram longos e noites que não contai A lutar para ter a justiça como um lar Às vezes rogo pragas de ver assim Sinto sim uma faca dentro de mim Sei que estou velha e doente Mas para ver o mundo girar de um modo diferente Ainda sei gritar e arreganhar o dente Estou quase a ir embora mas deixo aqui Duas palavras para um filho que perdi Não quero dar-te conselho Mas sou teu próprio irmão que te faz viver de joelhos Doa quem doer Faz o que tens a fazer Faz o que tens a fazer Faz o que tens a fazer Doa quem doer Faz o que tens a fazer Faz o que tens a fazer Faz o que tens a fazer Obrigado.